E hoje aqui no canal, gente, tem uma coxinha gigante. Dá uma olhada nisso aqui. Facinho, facinho de fazer. Quer saber como é que faz? Vem pro canal, vem ver a receita. Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Que bom que nós estamos de volta aqui no canal. Eu sou o Marco Mota e hoje, hoje a gente vai fazer uma delícia aqui. Acho que nove entre dez brasileiros adoram. É a coxinha. Coxinha de frango recheada com catupiry. Frango e catupiry, né? Delicioso, delicioso. Agora, eu não sei se vai ser uma mega coxinha ou uma coxinha gigante. Eu sei que vai ser uma coxinha bem grande, tá? Mas fica aí no canal pra você descobrir se vai ser mega ou gigante. Aqui embaixo, aqui embaixo o quê? Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho? Tem, não tem? Então faz o seguinte, vai lá, clica nesse botão vermelho, se inscreve no canal, não custa nada, é fácil, prático, rápido e grátis. 60% de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos. Não custa nada, gente, dá sua força. Vai lá, clica lá. Se você puder dar o like e dar aquele dedão pra cima, ó. Aí o YouTube vai falar, tem gente gostando dessa coxinha, dessa super coxinha, dessa mega coxinha. Eu vou indicar ela pra mais pessoas aprenderem como se faz uma coxinha deliciosa dessa. Tá legal? Ah, compartilha aqui no seu grupinho de WhatsApp. Bora ver o que a gente precisa pra fazer essa receitinha deliciosa. Ficou assim, hein? Pra essa receita a gente vai utilizar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o peito de frango já com catupiry, tá? Eu desfiei, fiz ele ontem na verdade, pra ficar mais fácil pra gente não ter que fazer. É super fácil, você desfia, tempera do jeito que você acha legal, mistura o requeijão e tá facinho, tá bom? Aqui tem óleo, farinha de rosca, tabletes de caldo de galinha, cebola, farinha de milho, leite, água, farinha de trigo, margarina, ovos e cebola. Não, alho, esse aqui é as bolas, alho. Aqui embaixo eu vou deixar pra vocês todos esses ingredientes e as quantidades. Olha só que molezinha. Aí você vai lá, copia cola, salva no seu editor de texto, meu querido. E na hora que você resolver fazer essa mega coxinha, essa coxinha gigante, vai tá facinho, facinho a mão, tá? Ah, dá pra fazer coxinha normal também, é super fácil, hein? Não se preocupa não, tá bom? Então, bora lá começar a fazer a nossa receita. Vamos começar que é muito fácil, hein, gente? Ó, coloquei aqui leite numa panela, tá? Já deixei a panela esquentando. Coloquei o leite, vou colocar aqui água. Depois da água, deixa eu engavar aqui, vou colocar óleo. Vou acrescentar a minha cebola picada. Depois da cebola, a gente coloca o alho. E depois do alho, eu vou começar a pegar aqui, ó, os tabletes de caldo de galinha. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Tabletes do caldo de galinha. E vou dar uma dissolvida aqui, uma quebradinha na verdade, não dissolvida, né? E vou deixar o leite ferver. Você tem que deixar esse leite aqui ferver, tá? Leite não, essa mistura, né? Vamos deixar essa mistura ferver pra gente começar a trabalhar. Ele tem que estar fervidinho, não é quente, tá bom? Então, vou dar uma mexidinha aqui e a gente continua já já, a hora que o leite já estiver fervido. Tá querendo começar a ferver, gente? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar a manteiga, a margarina, tá? Podia ter colocado ela antes também, não tem problema nenhum, não. Só pra ela já pegar a água bem quente e já derreter mais fácil, tá? É só pra isso mesmo. Começou a subir fervura? Não dá bobeira não, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar ela um pouco do fogo, da minha panela. Vou colocar aqui de lado, fora do fogo, tá? O fogo tá aqui, tá fora do fogo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acrescentar a farinha de trigo. Pode colocar tudo de uma vez. Sem problema não. Tem a farinha de milho. E agora, gente, ó. Acelerar na mistura, tá? Tem que deixar bem misturadinho mesmo, ó. Bom, gente, tá bem misturadinho já aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui pro fogo, tá? E vou mexer até ele começar a descolar do fundo da panela, tá? Por quê? Porque a minha farinha tá crua. Senão vai ficar com gosto de farinha isso aqui. Então a gente tem que ir misturando e deixar ele descolar do fundo da panela. Ele vai começar a fazer umas bolinhas. Na hora que tiver no ponto, eu volto aqui pra vocês verem o ponto dela, tá bom? Pô, pessoal, ó. Nossa massa tá prontinha, tá vendo, ó. Quando você mexer aqui, ó. Não fica nada grudado lá no fundo da panela, tá vendo? Então é desgrudando no fundo da panela. É isso que a gente precisa. Dei uma untada aqui na minha bancada, gente, com óleo, tá? E agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar mexendo aqui, ó, trabalhando com essa massa até ela dar uma esfriada, porque senão a gente vai queimar a mão. Pelo menos não esfriada não, deixa ela ficar morna, mordinha, né? Pra gente poder trabalhar com essa massa de um jeito mais fácil, mais tranquilo, tá bom? Pessoal, já deu aquela... Deixei ela ficar morna, né? Ela tá morna já, tá? Não precisa esfriar não, porque senão ela vai ficar durinha. E aí, ó, pra você fazer... Eu vou fazer primeiro uma coxinha pequena, pra vocês verem como faz essa coxinha aqui, tá? É facinho de tudo. Mas lembrando que eu quero fazer uma coxinha grande, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, você pega a massa... Acho que até peguei muito pra fazer uma coxinha aqui. Ó, faz uma bolinha. E aí, ó, depois que você fez a bolinha, você faz um círculo aqui, ó. Fiz um círculo. E aí, ó, você vai colocar aqui dentro o recheio e vai fazer isso aqui, ó. Fechar. Recheio. Aperta. Tá? E aí, ó, é só você moldar conforme uma coxinha. Olha só. A minha tá vazia, mas ela dá... Faz aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar uma coxinha pra vocês, ó. Você quer deixar mais fininha aqui, você pode acertar com a mão. Você pode enrolar mais por aqui, ó. Coloca na mão. Dá pra fazer uma coxinha, tá bom? Eu vou fazer agora na grande, pra gente fazer junto aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa coxinha. Pegar aqui um pouco da massa, tá? Vamos fazer uma bola no mesmo esquema, gente, ó. Fiz uma bola, só que essa bola aqui tá bem maior, né? E aí, ao invés de poder dar a palma da mão, a gente vai abrir aqui na porcada. Sempre tentando deixar redondinha, mas fácil você fechar depois. Abrir aqui já num tamanho que eu acho bacana, tá? E aí, você faz o tamanho que você quiser. E eu vou colocar aqui o nosso recheio. Gente, sem miséria, né? Porque coxinha mal recheada é o que há, né? Lembra que aqui a massa é grande, hein? Massa bruta. Coloquei todo o meu frango aqui e agora, ó, vamos puxar a nossa massa, tá? Como eu falei lá da outra vez. Como eu fiz na mão também, ó. Você vai juntando aqui. Não queira puxar tudo de uma vez, porque ela é maior, né? Que a sua mão. Já tem aqui, aí, ó. Olha só que bolezinha, gente. Já enrolei todas as coxinhas e até, ó, fiz umas pequenininhas aqui. Como o meu frango acabou, eu acabei fazendo elas com o queijo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Peguei aqui a minha coxinha. Vou passar ela aqui num óleo, não, num ovo batido. Sempre falo pra não usar a mão, porque vai dar sujeira. E vai dar mesmo, porque com o gafo vai ficar muito difícil fazer isso aqui, tá? Peguei, passei bastante no ovo. E agora, ó, vou empanar aqui. Talvez porque entre uma e outra você tenha que lavar a mão, tá? Por causa do ovo que vai ficar na sua mão. Então vai virar um sambalenei isso aqui. Vamos colocar bastante farinha de rosca. Sem dó aqui na farinha, tá? Tudo já empanado. Eu deixei meu forno lá pré-aquecendo 200 graus, tá? E agora eu vou pincelar óleo aqui pra gente dar aquela... Deixar ela moreninha, tá bom? E vou deixar levar ao forno por meia hora. E aí a gente vai voltar aqui pra ver como é que tá aqui dentro, tá bom? Eu vou pincelar e já vou levar direto ao forno. Na hora que eu voltar já vai tá tudo pronto, tá bom? Ficaram prontas as nossas coxinhas, gente. Vamos cortar aqui, né? A gente dá uma olhada pra que tá dentro. E pra falar da outra, daquela coxinha de... As pequenas que eu fiz de queijo, elas não deram certo. Porque eu acho que tava com muito... O queijo tinha muito óleo e acabou ela abrindo, tá? Então precisa ficar esperto lá de fazer o queijo. Então vamos cortar aqui agora pra gente ver como é que tá dentro essa coxinha. Ficaram prontas as nossas coxonas aqui, não é nem coxinha, né, gente? Ó, deixa eu pegar uma aqui, aquela que eu cortei. Pra vocês verem. Ó, atenta como é que tá aqui. Ó, deixa eu segurar aqui. Pra não cair. Bastante, bastante frango tem aqui dentro, tá? Acho que a maior dica é aquela. Cuidado com o queijo. Eu usei um queijo que tinha muito óleo e ela acabou abrindo, estourando, tá? Mas o resto é muito facinho. O importante é você saber mexer. Na hora que o desligo estiver fervendo, coloca aqui. Vai ser puxado. Aí você dá uma mexidinha bem forte, bem tranquilo. Depois é só deixar daquela cozinhada das farinhas no fogo que vai dar certinho, tá bom? Bom, gente, eu vou ficar por aqui, mas já já a gente vai se contar na próxima receita, na próxima delícia, tá bom? Tchau, fui!